E aí gurizadas, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo de Sleeping Dogs Um dos jogos mais pedidos aqui no canal Eu finalmente vou dar uma conferida Essa aqui é a versão definitiva E pra quem não sabe, Sleeping Dogs é uma espécie de GTA em Hong Kong Sim, esse jogo volta aqui Esse jogo aqui é um sucessor espiritual do True Crime O True Crime é um jogo meio que cópia do GTA Na verdade, por que eles dizem que ele é um sucessor espiritual? Porque esse era pra ter sido um jogo da série True Crime Só que a Activision largou de mão o projeto Aí o projeto foi comprado pela Square Enix alguns meses depois Daí a Square Enix fez o Sleeping Dogs Obviamente deve ter aprimorado bastante em cima do projeto inicial E hoje nós temos um jogo aí que é bem conceituado Muita gente sempre me pedindo Então, bora dar uma conferidinha Mas primeiro... Eu acredito que você já conhece o Opera GX Eu apresentei esse navegador algumas vezes aqui no meu canal Ele é um navegador voltado pra gamers E ele tem alguns recursos muito legais Eu falei anteriormente dos recursos principais do Opera GX Como por exemplo o GX Control Que é uma aba que permite você controlar Quanto de memória e quanto de CPU Esse navegador vai usar pra não te atrapalhar nos games Eu já falei também sobre a integração que ele tem com as redes sociais Com o Discord, com o Twitch, com o Spotify e outros serviços Que é uma parada muito legal também Além de diversos outros recursos sobre os quais eu falei também Agora ele tá com wallpapers animados Vocês podem acessar aqui a página de papéis de parede Escolhe a categoria animados E tem diversas opções aí pra você dar uma customizada no navegador Tem também esse recurso novo de mostrar os meus vídeos mais recentes Que vocês podem acessar na aba GX Corner Que é a aba que tem todas as informações sobre games Que vocês precisam, últimos lançamentos, promoções e etc Eu falei pra vocês já, eu tô usando há um tempão o Opera GX Como meu navegador principal E recomendo que vocês façam o mesmo também É muito fácil migrar pro Opera GX Todas as extensões do Google Chrome funcionam nele E vocês conseguem também importar todas as configurações De histórico e de favoritos direto do Chrome É só acessar essa parte aqui, facinho Nas outras vezes que eu apresentei o Opera GX Eu vi que várias pessoas comentaram Que instalaram e curtiram o navegador Se você quiser também Tá no topo da descrição desse vídeo Um link pra baixar o navegador agora E comenta aí se você baixou e curtiu também Obrigado Opera GX por patrocinar esse vídeo Então bora começar O Sleeping Dogs aqui tá com tradução da Tribogamer A Tribogamer fez várias traduções aí Eu uso elas há anos Muito obrigado aí pessoal da Tribogamer Só tem um probleminha A legenda tá muito pequenininha Tá muito pequenininha Já mexi nas opções aqui A escala da interface aqui já tá no máximo Mas continua desse tamanho Se alguém souber alguma forma De aumentar o tamanho dessa legenda Sem mexer na resolução, claro Diga aí nos comentários À medida que a gente vai jogando aqui A gente vai aprimorando aí o jogo Bora começar então um novo jogo Do zero Tô jogando com o controle do Play 4 aqui Tira o mouse caralho 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 Ele está prestado. Eu não estou quase blindado. Relaxa, velho. Vamos ao mesmo lado, lembra? Onde estávamos? Ei, não tem dinheiro? Sim, você tem dinheiro? Ei, a situação está em cima. O que? Tem uma empresa que está em cima. Ele está em cima de trás. Tomem-se para ele. Não pode, nós estávamos muito longe. Eu não posso ir. Olha, eu posso pegar você 3 ou 4 chão por semana, se você quiser. Acabou. O que? Meu dinheiro não é bom para você? Ei, está acontecendo o que aconteceu? O que? Quem é que é? Ten cuidado. Tomem-se, meu amigo. Você é louco? Não, não, não. Talvez nós podemos arrumar algo. Você tem medo de me. Você sabe que eu sou quem? Ah! Tomem-se. 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 Vamos levar a minha casa! Tomem-se. 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 Vamos, vamos, vamos! Olha a transição. Pô, para a época é bem legal, hein? Tô no controle, pô Tô no teclado, não P-Shift o quê? Preciso apertar ou é automático? Ah, tá Um pouco mais rápido se eu apertar um pouco antes Eu odeio o peixe Que porra é essa? Esse aqui tá me lembrando um pouquinho MW2, parte da favela As galinhas O cara continua correndo MW2, parte da favela 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 Tem um barulho de porradaria no fundo, constante, né? Parece que a evidência contra você não tem falado de aparecer. Como você explica isso? Você deve ser um homem muito perigoso, Wei-Shen. Isso é exatamente o que nós queremos que as pessoas pensam. Eu acredito que meus homens não foram tão fechados em você, oficial. Você pode perguntar o mesmo, senhor. Os homens estão de forma. Eu fiz contato com Jacqui Ma. Eu estou em. Bom trabalho. Você tem que se aproxima de Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I have done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the triads here. The Sun On Ye is the most powerful gang... Look, Raymond. Your name is Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Redpulls, the lieutenants like Winston, all of them. And most of all, the Dragonhead. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Owen, Wei, good luck out there. Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the triads for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen is perfect for this job. Não sabia que ele era um policial infiltrado. Quer dizer, eu não sei nada sobre esse jogo, na verdade. Wei Shen? Man, this is gonna be great. Thanks again, Jackie. I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know, I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Do they have internet in America? I think they're getting it next year. Guess you were in prison or something. Come on, let's get out of here. Still getting used to being back, huh? Yeah. Começa o gameplay, então. Mais livre. Primeiramente, eu preciso bolar uma camerazinha pra deixar no canto da tela. Eu já tinha isso em outras séries e tal, mas eu tenho que dar umas mexidas aqui. Deixa eu fazer isso agora, pra não atrapalhar na hora das cutscenes. Pera aí. Tá. Mesma coisa de sempre. Quando começar uma cutscene, eu vou aqui pro cantinho. Eu não fiz isso antes, porque eu não tava com o negócio configurado aqui. Vocês viram que a legenda do jogo é minúscula. Eu não sei porque os jogos tinham essa tendência no início dos anos 2000... 2010, na verdade. De fazer legendas minúsculas. Hoje em dia, a gente tem legendas com tamanho customizável, por causa de todo o menu de acessibilidade e tal. Outra coisa que eu reparei é que tem alguns famosos aí, hein? Emma Stone, Lucy Liu. Dublagem. A atuação dos voice actors parece bem legal. Vamos embora. Não sei se tinha como interagir ali, mas... Não sei se você tem como interagir ali, mas... Do que eu ouço, eles não deixaram ele ter uma morta rápida. Isso foi feito realmente lento e doloroso. Yikes. Se cuida, se cuida, meu amigo. E aí? E aí, Jumei, como você está, bebê? Jacky, você sabe que meus pais não querem falar comigo. Os pais nem me conhecem. Uma vez que nos conhecemos, eles me amam. Deixe-me alone! Eu vou te chamar! Eu vou te chamar! Eu vou te chamar! Eu vou te chamar! Ei! Você não fala assim! Stop! Deixe-me! Eu não me importo quem você é. Deixe-me, Jacky! Eu vou te machucar! Agora está estreita e tudo? Combo básico. Bom, esse jogo foca bastante em treta mano a mano. Como vocês devem ter imaginado. Eu joguei a demo desse jogo quando ele lançou. Só que eu não lembro de nada, tá ligado? Isso, dá soco na parede. Roundhouse Kick. Calma, mano! Tá, que mais temos aqui, hein? Tô testando os outros botões aqui. Isso aqui é tipo uma esquiva? Capa dentro! Agarrão. Sequência de agarrão. RT para jogar os inimigos em qualquer direção. Promete o bagulho aqui, hein? Pega no outro maluco. Agarra o inimigo que está se defendendo. Pode se defender aí. Se defende, se defende. Vai! Ae! Quero lançar o cara contra as coisas ali na parede. Sei lá, mano. Fica no outro, aí. Fica no outro lado. Cara, está só fazendo um galpizão de judô ali. Fica no outro lado. Fica no outro. Fica no outro. Vem, vem, vem. Lança nele, lança nele. Ae! Não o RT, o RT faz só o golpezão de judô O RT, o RT, o RT, o RT, o RT, o RT. O RT, o RT, o RT, o RT, o RT. O RT, o RT, o RT, o RT, o RT, o RT, o RT. O RT, o RT, o RT, o RT, o RT, o RT, o RT. O RT, o RT, o RT, o RT, o RT, o RT, o RT. O RT, o RT, o RT, o RT, o RT, o RT. O RT, o RT, o RT, o RT, o RT, o RT. O RT, o RT, o RT, o RT. Quando os caras brilharem. Vocês tem que segurar ou só apertar? Vamos ver de novo. É só apertar. Nice. Sobreviva ao ritual de iniciação. Ritual de iniciação. Será que esse jogo pegou um pouquinho da fonte do Batman? Porque esse negócio aqui do contra-ataque, mano, é um negócio que o Batman muito revolucionou, tá ligado? O Arkham Asylum. É uma das melhores, assim, coisas que surgiram de gameplay nas últimas décadas. Nas últimas décadas é foda, né? O cara tinha um brilhinho lá em cima da cabeça. Talvez pra finalizar ele. Dá pra usar aqui contra o cenário? Pera aí. Aí, acabou a treta, acabou. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, quem é o novo trigo? É o Wei. Eu não me lembro agora. Então tá, agora começa o gameplay um pouco mais livre de se pá. Não exatamente. Eu não me lembro. Refrigerante. Isso não faz o menor sentido, mas tudo bem. Aumente seu dano corpo a corpo. Caralho. Vai pra mina? Mais refrigerante, mano? Tá, vamos primeiro pro objetivo. Depois eu exploro isso. Macarrão instantâneo. Nossa, que arrogante. Faz alguma coisa, faz alguma coisa. Olha o que esse filha da puta fez. César, você não vai bater no cara? Pô, os caras são muito arrogantes, mano. Empurram todo mundo na rua. Ó, ó lá, ó lá. Eu achei que eu ia conseguir fazer ela deixar cair o negócio. Apareceu a indicação do ícone em cima na esquerda. Aliás, na direita. Que eu aumentei minha força. Cobre a dívida do vendedor de eletrônicos. Pô, tá bem legal a ambientação do jogo, né, mano? Envelheceu bem, sabe? Só pra deixar ele ligeiro. Me dá uma roupa aí, por favor. Preciso de um sutiã novo. Mais coisas pra ver aqui. Vamos ver os espetinhos. Espetinho de peixe. Se empurra e empurra, mano. Dá pra dar um corridão aqui já. Cobrar a dívida. Winston. Winston? Dong-Ai disse que ele está em truste aqui. Estamos aqui para clarificar. O que? Você quer ser o cara que usamos para clearar a confusão? Eu não estou preocupado com vocês. Ih, rapaz. Ah, tem um cara aqui que eu tenho que dar pra honrar. Vem cá. Preciso fazer um telefonema aí, mano. Ah, eu gastei uma barrinha do soco ali, ó. Cês tão vendo? As ações violentas com seus inimigos aumentam sua pontuação. Missão de triagem. Ele vai ficar tranquilo. Ele vai ficar tranquilo. Ele vai ter que beber por um pouquinho por um tempo. Cara, aí. Essa camisitinha aí. Olha o efeito de profundidade de campo. Eu não sei quais são as aprimorações entre a versão original e a definitiva, tá? Essa aqui é a versão definitiva. Ela deve ter tido algumas. Mais uma ameaça. Ô, caralho. Coitado, mano. Ele é só um vendedor de fruta. Ops. Ah, dá pra focar nos caras. Ó, o cara já tem a proteção aqui, ó. Peraí, bota ele na caixa lá. Peraí, peraí. Eu vi a caixa brilhando. Eu vi a caixa brilhando. Vem cá, vem cá, vem cá, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. What kind of protection is this? Ô, filho da... Agora vai, agora vai. Eu preciso recuperar a minha vida agora. É, é isso aí, mano. É isso aí, ó. Vocês tretem. O cara da fruteira falou. Vocês tretem aí. Quem for o melhor vai... Vai ser o contratado. Deixa eu recuperar a minha vida aqui agora. Só pra garantir. Ai, ai, ai. Não vai falhar a missão, não, né? Por favor. Só quero comprar comida aqui. Espetinho. Espetinho de peixe. Ah, o jogo falhou a missão. Sacanagem. Detesto quando eles fazem isso, mano. Bom, tudo bem. Recuperei a vida aqui agora. Tinha um cara ali. Vamos pra açougueira agora, então. Isso aqui é só proteger, então. Eu não preciso recuperar a saúde, porra. Vou ter que pegar o jeito do gameplay aqui ainda, claro. Dá chute no chão no cara. Muito desleal. Nem sei quem eu tô agarrando. Tome. Cuidado, mulher. Cuidado. Caralho. Todo mundo sabe lutar pra caralho aqui, né, mano? Agora tá na hora de tu pagar, mano. Vinte vezes, mano? Que isso? Ganhamos aí. Ganhamos aí trezentos e trinta e cinco. Não, quinhentos? Não, trezentos e trinta e cinco. Recuperar a vida aqui com o refrizinho. Pera aí. Eu não consigo. Calma lá. Um lugar certinho pra encaixar. Tem a loja de roupa piscando lá na frente agora. Vamos ver qual é que é, então. É isso que a gente vai fazer agora. Mano, eu tô surpreso como o jogo tá vivo aqui nessa parte. Será que é o jogo inteiro assim? Cara, isso aqui tá muito convincente. Não é tão fácil de fazer um jogo vivo como esse aqui. Ah, olha só o sistema de roupas aqui. Muito completo, rapaz. Camisa de baixo, cinquenta e cinco. Deixa eu ver as calças. Ah, que da hora essa calça amarela, mano. Já curti, já. Vou comprar. Calçados. Comprar esse tênis aqui também. Bonezinho, corrente. Não, isso aqui não. Exige um de prestígio. Pulseira, impossível comprar agora. Vamos comprar regatinha. Caraca, estilera demais. Ganhei cinco por cento de alguma coisa que eu não vi. Deixa eu ver o menu aqui. Pera aí. Ai! Me desculpa, cara. Foi sem querer. O cara assim... Pô, mano. Eu quero... Eu queria ver o menu aqui, mas... Deixa eu ver. Aí, ó. Melhorias. Melhorias da polícia. Melhorias da triade. Corpo a corpo. Vontagens de prestígio. Ok. Centro social. Registro social. Isso aqui é online. É, eu não sei o quanto... Quão online esse jogo é. Mas eu vou ficar só no offline aqui. E o registro do jogo. Eventos, dicas, objetivos, recompensas. Todos os eventos. Tá aqui. Vambora. Levar o dinheiro pro Winston. É por aqui? Não sei se é por aqui. Vamos ver. Pera aí, pera aí. Dá pra usar alguma coisa aqui? O que é? Centro de saúde. 1 de 15. Ah, olha só. É o upgradezinho. Muito obrigado. Obrigado. O que é isso aqui? Abrir a caixa. O barulho. 1 de 40. Roupa encontrada. Stidaroli negro. Como é que eu uso as roupas? Tá, eu já tô me afastando do cara. Depois eu vejo isso, vai. Não precisa ver tudo num episódio só, tá ligado? Não precisa ver tudo num episódio só, tá ligado? Pronto. Pronto. Pera aí. Ponto ação da polícia, pontuação da triade. Recompensas, as pontuações da polícia e da trade te levarão ao próximo nível. Ganha níveis para comprar novas melhorias. Repetição de missão desbloqueada. Pontoação. Interessante, dá pra repetir as missões. Por exemplo, isso é uma parada que surgiu no GTA só no GTA V. Ganha prestígio fazendo favores para as pessoas. Tá, missãozinha secundária, mas eu acho que é obrigatória. Na verdade, eu vou encerrar essa primeira parte aqui. Tô gostando do que eu tô vendo. Tomara que o jogo fique nesse nível. Parece bem legal. E aí, o que vocês acharam? Vocês aí que não conheciam ainda o Sleeping Dogs. Talvez você esteja aproveitando a oportunidade para conhecer através do meu canal. Então, seja bem-vindo aí. Vamos ver qual é que é desse jogo. Você tá indo na direção errada. Sai fora. O jogo ainda não me liberou 100% ainda. Mas eu vou continuar no próximo episódio. Então, valeu por assistir. Vou ficando por aqui. E obrigado novamente ao Opera GX pelo patrocínio. E se vocês quiserem baixar o navegador. Dá uma testada aí. Eu uso. E recomendo. De verdade. Tá aí no topo da descrição. Tá certo? Obrigado. Até mais. Obrigado. E aí no topo da descrição.